Fala galera, Deus aqui! Dessa vez eu vou falar sobre uma coisa bem específica dentro do Diretide, o update do Halloween. Durante o evento, após matar o Rochon pela primeira vez, todos receberam um ovo, chamado de Grievewag. Mas ele também pode ser comprado na loja do game, podendo ter mais que um por jogador. Esse ovo pode ser tingido com essências que você vai ganhando nas partidas. Cada ovo tem nove lugares para essências comuns, três para Wax, três para Quas e três para Exalt. Diferentes combinações dessas essências geram diferentes ovos. Existem também essências raras, a Inusual e a Shadow, que produzem efeitos diferentes nos ovos. No final do evento, o ovo vai ser chocado e dará origem a uma Courier de acordo com as essências que você utilizou. A diferença de cada ovo varia, a princípio somente na animação do futuro Courier. As combinações de essências são as seguintes. No uso de somente uma essência Exalt, se originará o Ferocious Egg. No uso de duas Exalt, Brutal Egg será criado. E no uso de três Exalt, Merciless Egg será o resultado. Quando for usada somente uma essência Quas, se originará o Stubborn Egg. No uso de duas Quas, Resolute Egg será criado. E quando for utilizado três essências Quas, Determinate Egg será o resultado. Quando usada somente uma essência Wax, se originará o Anxious Egg. No uso de duas Wax, Eager Egg será criado. E no uso de três Wax, Spirited Egg será criado. Para formar ovos verdes, só existe duas combinações. Duas Essências Quas e duas Wax, originando o Covetous Egg. Ou três Quas e três Wax, originando o Greedy Egg. Para os Laranjas, também só duas combinações. Dois Exalt e duas Wax, resultando o Revenous Egg. Ou três Exalt e três Wax, resultando no Vorash's Egg. Para as roxas, mais uma vez, somente duas combinações. Dois Exalt e dois Quas, gerando o Cruel Egg. Ou três Exalt e três Quas, gerando o Wicked Egg. E finalmente, para gerar o ovo branco, serão necessárias dois Quas, dois Wax e duas Exalt, originando o Blessed Egg. Ou três Quas, três Wax e três Exalt, resultando no Seraphic Egg. Agora vamos para as Essências Especiais. Como eu disse antes, existem dois tipos de Essências Especiais. A Essência Shadow, que transforma seu ovo em um ovo negro, chamado de Dreaded Egg. Não importa qual Essência o seu ovo já tiver, a Shadow vai anulá-las e transformá-lo em um Dreaded. Por isso que dizem que para fins de teste, não é bom utilizá-la. E a Essência Unusual, que funciona diferente das outras, pois ela é colocada em lugares diferentes. E pode-se botar no máximo três Essências dessas no ovo. Provavelmente ela vai dar um efeito unusual para a futura Courier. Lembrando que todos os ovos vão ser chocados no dia 12 de novembro, o dia final do evento. Então, utilizem suas Essências com sabedoria. E é isso! Qualquer pergunta, deixe nos comentários. E deixe aquele joinha e aquele favorito se você gostou. E ajude na divulgação, mostrando o vídeo para o seu amigo que não entendeu nada sobre os ovos. Como sempre, deus aqui e até a próxima! Quando for usada somente uma Essência Quas, será originará... Se origi... Se origi... Se originará... Se originará...